Hoje é hora de nós acordar, tá ligado mano? Aí já deu na reportagem assim ó, logo de manhã E já foi encontrada a vacina pra cura do Covid Porra, geral já como? Indo de trenzinho lá pra tomar vacina Hoje eu tô de quarentena e tô bolado nessa porra Hoje é putaria, sacanagem a noite toda Hoje é a tropa que te taca, taca dentro e que se foda Hoje o bonde tá no baile, joga dentro e que se foda E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite E depois do mandelão, eu vou te fazer um convite Pode viver que a mulher é safadeza na suerte Bota no TPC só coisa que ele pega Bota no TPC só coisa que ele pega Pois é, a tropa que ela tem guia Vai no vinho naquela titeira Trava xereca, ela trava buceta Trava xereca, ela trava buceta Trava xereca, ela trava buceta Além de zapadola, é me dedo Trava xereca, ela trava buceta Trava xereca, ela trava buceta Trava xereca, ela trava buceta É mulher, só couro em Só couro pra gostosa Esse é o meu mano Matheus Henrique É o apelão, deixe de pôr Ô, 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 barulento Petrus é o apelão Petrus é o apelão Petrus é o apelão